Fala, desabafa Fala, desabafa, diz-me o que tens, meu amor Não te feches nesse baixo um glacial E lá dizes que sou eu a causa de toda essa dor Que se continuar assim vai acabar mal Vou ouvindo feito pedra sem conseguir reagir Que sou pronco infantil anormal Já consigo adivinhar o choro que vai a seguir De onde vai o tudo isto afinal Quando tudo fica tenso e tu invades o que eu penso Mas eu juro que eu nem penso em mais ninguém Ficas triste Eu cansado de coração amoado Pra que é tanto quando eu só te quero bem Lembro-me do tempo em que eu sinto desolhar Trocavam mais palavras do que eu já li Mas isso era outra hora e o que custa agora fazer-te calar E dizes que eu disse E dizes que eu disse e nem lembro o que disse E nem sei do que estás a falar Quando tudo fica tenso e tu invades o que eu penso Mas eu juro que eu nem penso em mais ninguém Ficas triste Ficas triste E eu cansado De coração amoado Pra que é tanto quando eu só te quero bem O amor é uma cama feita de pedras e lão É o que há de mais negro em nós É um corte, um curso, beijo É um lado mau de um beijo É uma balça dançada a sol O amor é uma cama feita de pedras e lão É o que há de mais negro em nós É um corte, um curso, beijo É um lado mau de um beijo É uma balça dançada a sol Quando tudo fica tenso e tu invades o que eu penso Mas eu juro que nem penso em mais ninguém Ficas triste E eu cansado De coração amoado Pra que é tanto Quando eu só tu Quero o banho É um corte, um curso, beijo Pra que é tanto Quando eu só tu Quero o banho Quero o banho Falta Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado por tudo